Boa tarde, moçambicano. Boa tarde, povo maravilhoso do Rovuma Maputo. Boa tarde, mundo geral. Boa tarde, mundo geral. O meu nome é Solilo N. Sou um jovem natural da cidade de Nampula. Sou um jovem daqui. Fui nascido aqui. O meu nome fez acontecer aqui na cidade de Nampula. Chegou a minha vez. Eu queria agradecer a todos também do Rovuma Maputo. Estou aqui na minha loja. Loja própria. Conta própria. Não emprestei no banco para abrir essa loja aqui. É a loja de Lilo N. Loja conta própria. Aqui no Apreu Shop. Vem na escola secundária. Desce um pouco, passa no preto, Lope. Loja própria, conta própria. É bom alguém se organizar. É a minha loja. Loja própria, conta própria. Aqui no Apreu Shop. Aqui, loja espetacular. É aqui na minha loja. Ao mesmo tempo, sou uma raso lá. Eu queria agradecer a todos que gostam de mim, com o meu trabalho. A televisão já começou. E agradecer a todo mundo do Rovuma Maputo. A dizer, já chegou a minha vez. É minha vez. E queria alertar para todo mundo a mensagem de hoje. É para atualizar para todo mundo. A dizer, você que é colega do trabalho, quando vai fora do país de casar, tem que valorizar. Porque preto se casa entre preto. Preto entre preto. Molada entre molada. Black entre black. Por exemplo, você vai casar em Portugal. Em inglês, não percebe. Eu quero a nascida. Eu falo uma brada mais em frente. Sou o único criador de dança de ouro. Eu sou o king internacional. O jovem que usa cenas de ouro. Cenas boas. Quem fala mal é de mim, porque está a render. O meu sucesso. Comecei pouco a pouco. Hoje, já venci. Sou o único criador de dança de ouro em Moçambique. Queria agradecer a todos também, do Ruvuma Maputo. Eu sou o king internacional. Eu não sou músico de 2005. Eu sou o king internacional. A partir daqui em Nampula, sou o único e muito músico aqui na cidade de Nampula para ter valor. Graças a mim. Então, queria doarizar para todo mundo que gosta com o meu trabalho. One, two, three. Quero ver todo mundo aí a dizer, Lilo N, você é cara. Cara, cara. Todos músicos. A partir de capital, zona centro, zona norte. Todos músicos. Quero ouvir todo mundo a dizer, Lilo N, você é cara. Cara, cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Sou o único músico internacional que criei dança de ouro em Moçambique. Moçambicano, moçambicana. Quem trabalha vence. Hoje, já venci. E eu queria agradecer a todos também. Porque você que é colega, que é colega do trabalho, quando vai fora do país e não pode ir casar em Portugal, inglês não percebe. E o que eu não entendo e eu explico, não percebe. Casa lá, macua, entre macua. E Nampula para levantar pandeira aqui. Graças a mim. E Nampula músicos aqui para ter valor. Graças a mim. Não é falar mal. Quero ver todo mundo aí a falar, Lilo N, você é cara. Cara, cara. E o que? Como você não percebe inglês. Eu não entendo e eu falo, mas cara. Eu sou o único músico que consegui fazer o meu nome na minha província sem precisar ir a um sítio. Eu sou o único músico que gosto valorizar aqui na cidade de Nampula. Porque para ser alguém foi graças daqui. E valorizar também faz. Porque sem povo eu não sou nada. Você pode me ver a ter truques boas, palavras boas. Sem povo eu não sou nada. A hora que você fala mal é de mim, porque está a render. Eu sou o único músico, mano, que consegui levantar Moçambique. Sou o único músico que consegui criar uma dança África. Fora do país. Luanda, Portugal, Brasil, Angola, Turquia. Queria agradecer para todo mundo. Danzânia. Que gosta com o meu serviço. A dizer muito obrigado. O meu nome é Solilueno e Jovem sempre que usa cenas de ouro. Está para saber? O mesmo tempo eu sou batalhador. Sou uma rásula. Eu não vivo só através da música. E hoje para ter essas coisas que eu tenho aqui é através da música. Porque eu sou o único músico que gosto se valorizar no meu lugar. Eu não sou músico Lampabota. Porque tem outros músicos Lampabota. Músico de 2005 é músico de 2005. Não é falar mal. A verdade dói. Tem que perceber. Hoje para ser alguém, se valorizei a minha pessoa. Hoje sou alguém. Respeta o meu sucesso. Não importa. Eu comecei 20 anos a cantar. Até esses babos. Lilo, ano, ano, caixa e tarino. Que me pirra 20 anos, 30 anos. Que me paga. Virem me ajudar. Vão dar 15 mil. 15 mil. Comprar marreu. Virem lá aqui na casa me ajudar. Não. Eu gosto de se valorizar. Eu gosto de se pôr no lugar. Eu não estou a seguir temperatura. Quem me convida acerca do meu trabalho. Primeiro tem que me valorizar a minha pessoa. Porque quem trabalha vence. Hoje venci a minha maneira. Sem ajuda de ninguém. Sem cantar com músicos de 2005. Eu cantei a minha maneira. Estou a representar a minha maneira. Patrocinador sou eu sozinho. Para gravar. Graças a mim sozinho. Eu sou diferente a outros músicos. Eu para ir no estúdio. Gasto sozinho. Para firmar. Gasto sozinho. Para se lançar no mercado. Graças a mim. Moçambicano, moçambicana. O Lilo N. Jovem de Ouro. A mensagem hoje. É para todo mundo que vive. É para todo mundo que vive no prédio. Vocês que vivem no prédio. Não entornar água suja. Para peonja aqui embaixo. Porque o dia que vai morrer lá no prédio. O inteiro vai ser aqui embaixo. Essa mensagem vai para Portugal. Brasília, Angola. Para todo mundo que vive no prédio. Vamos lá se comportar bem. Não é só entornar água suja lá no prédio. Para aqui embaixo. Para peonja. Porque o dia que vai morrer. O inteiro vai ser aqui embaixo. É bom uma pessoa que vive no prédio. Se valorizar. Se pôr no lugar. A vida vem e vai. O que tens hoje. Amanhã vai morrer. Vai deixar tudo. Não há nada que vai mandar no cemitério. Então você quando vive no prédio. Não é só gingar. Estou no prédio. Para falar mal. Não. Um dia. Você pode não gostar da minha mensagem. Mas não sou eu que estou a atirar sozinho. É Deus que me manda. Para lhe aconselhar a ti. Para que você quando vive no prédio. Ginga. Entornar água de qualquer maneira. Pem uns que você está entornando aqui embaixo. Água suja de qualquer maneira. Se comportar bem. Porque o dia. Que vai morrer. O inteiro vai ser aqui embaixo. Então é bom. Uma pessoa quando vive no prédio. Se comportar bem. Não é só aqui em Moçambique. Seja Angola. Brasil. Durquia. Danzânia. Amerga. Não é só viver no prédio. E outra. Entornar água para peonge. Porque o dia que vai morrer. O inteiro vai ser aqui embaixo. É bom. Uma pessoa quando. Vive no prédio. Se comportar como pessoa. Não fale mal de ninguém. Se você responder. É você. É você. Que não tem higiene. Se você responder. É você. Que entorna água de qualquer maneira. É bom. Uma pessoa se comportar bem. Quando está no prédio. Porque o dia que vai morrer. O inteiro vai ser aqui embaixo. Essa mensagem aqui. Quem me mandou para falar. É Deus. Para lhe aconselhar você. Se lhe doer. É você mesmo. Que não tem higiene. Então é bom. Uma pessoa se comportar bem. Quando está no prédio. Se valorzarem. Se valorzarem. Se valorzarem. É bom. Segue essa página. Até agora. Está andando 500. E 28 mil e seguidores. 528 mil e seguidores. Porque aqui no Facebook. Tem outras páginas. Que estão. A criar. A usar a minha imagem. Quando não é minha página. Não é a minha página. Ou a não é. 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 O Moço Zezo, Moçambique, é febre. Eu sou o King Internacional, criador de dança de ouro. Quem quer receber aulas, está aqui a televisão, aqui. Eu sou o King Internacional, mas minhas cenas, Moçambique, têm sabor. Minhas palavras também. Deus é que me manda para representar cenas, boa. One, two, three, novo talento, let's go. Sou cara. Guilhuane, sou cara. O jovem que está a controlar Moçambique, não é 2005, agora é minha vez. Veja, veja, nunca vai acabar até o mundo acabar. Eu sou cara, criador de dança de ouro, Moçambique. Sou o único músico, criador de dança de ouro. É, veja, veja. One, two, three, novo talento, let's go. É, veja, veja. A vida vem, vai. Se não tem hoje, espera amanhã. É bom aquele conselho que eu sempre falo. Um músico, não é só confiar de cantar. Eu, ao mesmo tempo, sou patalhadora, sou uma rásula. Não sinto vergonha falar a minha verdade. Está para saber, mano? A verdade dói. Um monte de sucesso em Moçambique é febre. Agora é vez de Guilhuane. A partir de capital, zona centro, zona norte. É minha vez. Quem chorra, chorra. Comeu e chega, agora é minha vez. Não importa Guilhuane ser baixinho. Trabalho. Quem trabalha, vence. Você, quando viaja fora do país, pensa vir em casa. O sítio que lhe nasceram você, reconhecer a sua família. Casa de papá não é sua casa. Casa que morreu, mamãe deixou, não é sua casa. Fazer a sua vida, o tofo duro. Amigo de hoje, não é amigo que pode você confiar. Eu sou o leão sozinho, mano. Eu tenho amizade, sou um colega do trabalho, mas a pessoa trata a vida dele. Um bom sucesso fui eu. Hoje, para entrar no mercado, graças a mim. Hoje, para ser alguém, graças a mim. Irmão de Deus. E a minha esposa, mãe de meia, que está me lavar, que está me tratar. Hoje, a minha cara mudou. Porque aí eu comecei também a mexer em catch money, ok? O nosso ano é isso, porque eu me brada, meu friend. Como você não percebe inglês, muniu a sana em um patane. É vez, vez de usar fenas de ouro. Acertam lá. Agora é minha vez. E eu, para ser alguém, não precisei ir em Tanzânia para ter sucesso. Foi aqui mesmo, na Zona Norte. Eu tenho que valorizar aqui. Não é ir para Brasília, em Portugal, Angola, para ser alguém. Não é possível. Deus vai lhe castigar. Hoje, venci aqui mesmo. Os outros a me lançar pedra. Os outros a me dar nomes de frente. Mão de Deus a me controlar. Já venci. Em Moçambique, já criei uma dança de ouro. Por isso, você... É bom respeitar o sucesso de Lino N. Ouviu? É vez, vez. Músico que não tem iPhone, sai em Moçambique. Não é falar mal. Se lhe doer, é você, meu irmão. Aquele músico que não tem iPhone, arranja país para viver. Aqui queremos todos os músicos que têm iPhone. Não, eu falei mal. Aquele que vai lhe doer, é você, meu irmão. Aquele que tentou se meter a minha vida. Que pediram perdão. É minha vez, mano. Quem trabalha, vence. Se hoje, não come bem, porque não chegou a sua vez. Chora lá. Eu sou moçambicano. Sou macua originária. Não tenho receio, não tenho orgulho. Camacua. Damas daqui são doces. Homens daqui têm visão, têm look, look. Nós não aceitamos de brincadeira, quem não pula. Possivelmente, a mim, um bom nome para ser alguém, fiz acontecer aqui a minha maneira. Sem precisar de Maputo, nem Luanda, nem Portugal, nem Brasil. Hoje venci, graças a Deus. Chora lá. Chora lá. Chora lá. Você, quando dêem dinheiro, respeitar a sua esposa. Vocês músicos, que vivem em casa da sogra, arranjar para mim, casa de capi, chegar moto, não chegar moto, é importante na... na sua casa. Casa própria. É bom esse conselho aqui, é bom. Fama é uma coisa que acaba. Por isso, eu, ao mesmo tempo, sou batalhador, sou uma rásula. Essa coisa de vir... Oi, Liluane, gostei de ti. Agora, como poeira, já... não tenho, é que está a gostar de mim. Sou casado. Sou casado. Tenho a minha esposa mais de Mek. Não é hoje aqui só alguém esquecer a ela. Porque antes de ser alguém, foi ela. A Kikuta Kotulino. que me levava aqui atrás, foi ela. Não é hoje só alguém desprezar a minha esposa, não. E vocês, músicos, casa de papá, não é sua casa. Casa de mamã, não é sua casa. Esse conselho aqui vai para geral. Um músico não é só estar a ir ali pedir roupa para filmar. É vergonha. uma pessoa tem que se organizar. O dinheiro que você está a conseguir, fazer o futuro de amanhã. Músico não é só se espalhar nas cangala. Músico tem que se dar no lugar. Mano, eu sou o único músico, mano, que desde antes de ser alguém, que se valorizei, até hoje eu gosto se valorizar. Eu me rendo a mim. Porque para ser alguém, não precisei cantar com músicos de 2005. Você pode fazer o quê? Enquanto não chegou todo o tempo, não chegou. É vez, vez. Agora o povo quer Liluene. O show sem Liluene não anima nada. Porque sejas criança, está a dançar dança de ouro. Hoje já venci. Quantos que tentou falar mal de mim, que rendeu, que pediu perdão a vivo, a cavia, a mana ni hau, e meter em mim, a rente em ri. É vez, vez. Comeu, chega. Agora é vez, vez. Um novo talento. One, two, three. Novo talento. Canta lá, para ter fama. O meu telefone é a televisão. Iphone. Você pensa, é fácil. Você encontra um músico, 20 anos a cantar. Encontra com o remoto, Samson, que uauê. O dinheiro conseguir ir beber. Mulher mudar. Valor dar a sua esposa. África é um problema sério. Uma pessoa, quando tem pouco dinheiro, começa a se barriar na cabeça. Não há nada que não acaba no mundo. Ah, esse joio é melhor morrer. Você vai terminar aonde? Não vai morrer você? Músico de 2005 é de 2005. A chinena que é Nampula, sou eu. Eu é que levantei aqui, na cidade de Nampula. Eu é que pus em cima aqui. Minha cidade de Nampula. Eu é que pus em cima. Chora lá. Está chorando? Chora. Eu vim nesse meio aqui para alertar para todo mundo. Aqui no Facebook, há um problema sério. Há alguém que está a usar a minha imagem, contando a minha página, enquanto não é a minha página. Eu queria atualizar para todo mundo. Tem bloqueiros maningue, fomeados aqui no Facebook. que arranja páginas de pessoas, leva fotos meu, lança no Facebook, contando a minha página, enquanto não. Minha página, até agora que é essa minha página, está a andar 536 mil seguidores. Atenção, fange. Aqui no Facebook, tem páginas que usam a minha imagem, enquanto não me pertence. A minha página, primeiro tem que ver seguidores que eu tenho. Até agora aqui está a andar 536 mil seguidores. seguidores. Atenção, povo. O povo geral. Porque tem alguns bloqueiros que fazem página no Facebook, que arranjam páginas aqui, usam a imagem de uma figura para conseguir seguidores, enquanto não é a minha página. Minha página até agora aqui está a andar 536 mil seguidores. Atenção. Eu vim atualizar para todo mundo, só que eu uso Facebook e YouTube somente. o restante eu não preciso. Eu costumo ouvir aí TikTok, alguém que usa a minha imagem, contando a TikTok de Liluane. Não, é máfia isso aí. Eu apenas uso Facebook, YouTube só. E Facebook até agora está a andar 536 mil seguidores. Atenção. Eu vim atualizar para todo mundo. antes de você comentar alguma coisa. Porque, após aqui, alguém que usou a minha imagem no Facebook, contando a página de Liluane, quando não. Primeiro tem que ver seguidores que eu tenho. Até agora está a andar 536 mil seguidores. Atenção. Eu vim esse meu aqui para aletar para todo mundo, fãs, a dizer, somente Liluane está a usar Facebook, YouTube, só. O restante, manda fumar. Antes de você lançar alguma coisa, tem que entrar na minha página, ver seguidores que eu tenho. Estão a andar 536 mil seguidores. Atenção. Estou a atualizar para todo mundo. Porque aqui mesmo no Facebook, tem alguns que usam a minha imagem. Contando a página de Liluane, está a bombar coisas que não têm sentido para querer, tipo, aproveitar e sujar a minha imagem, mas ninguém que vai conseguir. Porque para ser alguém, foi graças a mim. Eu sou diferente a outros músicos moçambicanos aqui. Porque eu sou moçambicano. Para filmar, tem que ajoelhar um bolso. Para fazer isso, tem que ir pedir de mola. Eu sou diferente. Ao mesmo tempo, por isso, eu sou comerciante, sou marrasula. Estou a invitar alguém vir me humilhar. Eu que não aceito alguém me humilhar, de qualquer maneira, eu não aceito. Respeta o sucesso, o trabalho de cada um. Por isso, até agora, eu só uso YouTube. Estou a usar YouTube, mas Facebook. Facebook está a andar 536 mil seguidores. Estou a controlar. 530 mil seguidores. a minha loja, no meu trabalho, o trabalho conta própria, é aqui no Abel Shop. É aqui no Abel Shop. Onde vocês vão trabalhar, onde eu tiver, minha loja, a loja espetacular, que eu falo, a nossa saúde, 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 e o pessoal, no Abel Shop. É aqui, a mitocena, na minha loja, a loja, a loja, o trabalho, a loja, a loja, a loja, É aqui o mercado espetacular, aqui na loja, no Abreu Show. Estou a entrar no mercado água guardada, no mercado que tem super qualidade e super novidade, é aqui no Abreu Show. É aqui, aqui no Abreu Show, tem cenas para senhoras e ciolas também tem aqui, aqui no Abreu Show. É aqui, mercado de alta qualidade, mercado espetacular, aqui você encontra tudo, para crianças e jovens, é aqui, você encontra tudo aqui no Abreu Show. Atenção, moçambicana, moçambicana é aqui, no Abreu Show, eu vim esse meu aqui para atuazar para todo mundo, camisete, cenas boas, é aqui na televisão, loja espetacular. Por isso, o músico não é só confiar de cantar, ao mesmo tempo, tem que ter loja, o futuro de amanhã não se sabe, porque o sucesso, não há nada que não acaba no mundo. Então vim esse meu para atuazar para vocês músicos, outros pêbados, deixar de beber, se organizar e sair casa de papá e de mamã. Casa que morreu, papá deixou, não é sua casa, você pode renovar como, enquanto é treino de papá, não é sua coisa, faz sua vida o futuro, é aqui, na loja, tem tudo, calzões também, cenas boas, é aqui, alta qualidade, aqui no Abreu Shop. Tem casacos também, cenas boas, aqui no Abreu Shop, onde que tem, a mostra novidade tem calças, cenas boas, aqui no Abreu Shop. A mostra, 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 é aqui, vira, vira a televisão para aqui, vira a televisão, vira a televisão para aqui. Isso, nenhum músico moçambicano que tem isso aqui assim, sacola é mais de Liluene, só que isso aqui tem só tanzaniano, lá, harmonize, daimonde, é que tem, moçambicano é só o único, sacola assim, que tem mais de Liluene, é aqui. A mostra tudo, a mostra aqui na loja, tem cinto, cenas boas, é aqui, alta qualidade, super qualidade. Aqui na loja, no Abreu Shop, número 83, a loja número 83, atenção, isso é uma mensagem para todos os músicos se organizarem. treino de papai, de mamãe, não é sua casa, é bom, o mesmo tempo ser trabalhador, batalhador, é assim que se chama, quem trabalha vence, então não se sente incomodado de começar, essa loja me pertence, me emprestei no banco de dinheiro para vir aqui, para que vocês, não é de dono, não é de querer estar aqui, aqui, aqui tem cinto, cenas boas, calças, alta qualidade, super qualidade, é aqui na loja, no Abreu Shop. Atenção, moçambicano, moçambicana, é aqui na loja, alta qualidade, loja, super qualidade. Atenção, se na sua loja não chega cliente, a vossa escobra morrer, é vez vez. Fecha a televisão, e vez vez.